E aí galera, aqui é o Hiro Domo Hiro desu Mais um resumão chegando aí Eu queria agradecer muito a pessoa que colou no canal, tá se inscrevendo E continue compartilhando, curtindo os vídeos Que assim o canal vai crescendo aos poucos E quem sabe quando bater algum dia 100 mil inscritos Eu colo aí no Brasil e conheça toda essa galera firmeza que tá colando no canal Beleza? Então fique com o vídeo aí Tchau E aí galera, estou aqui na casa dos meus pais Daqui a pouco eu tô almoçando Eu vou daqui a pouco lá nas flores que eu falei pra vocês Deve tá um pouco escuro aqui, tá sem a luz Dá uma olhada aqui, ó Meu filho não quis que eu dê comida pra ele Ele pediu pro meu pai dar comida pra ele Qual que é o rango de hoje, mãe? Qual que é o rango de hoje? Hoje? Salada com selinho de porco Amado a japonês com daikon Deve ser gostoso E gohan Né, como sempre não pode faltar Gohan é arroz e a gente... Arroz Arroz, amado a japonês Não pode faltar, né? Viu? Daqui a pouco eu vou comer e logo logo a gente vai estar lá Mostrando as flores pra vocês, tá bom? E aí, galera, tá mó vento, hein? Pô, eu vim aqui no game porque miou hoje o rolé Eu ia mostrar as flores pra vocês Então eu vim no game, né? Porque a flor já era Sério, já era Não repare o barulho Que todo game center é muito barulhento Dá um link Ficou surdo? Isso aqui é um game center Aqui tem o rifle catcher Eu nunca consegui ganhar nem nada Desse rifle catcher Tô esperando o meu amigo já Pra ele vai vir aqui, ó Ó, tem o Attack of Titans One Piece E tem até o Star Wars ali Você virou, hein? Caralho É muito barulhento Não sei se vocês estão explicando a minha voz Da hora, mano É um pessoal desse aqui em casa Da hora, hein? Ó o tamanho da garra Bom, mas eu nunca peguei Ah não, eu já peguei uma vez só Mas foi verdade Esse boneco aqui Minha amiga Morgana Estava apresentando No Snapchat dela Vou deixar o Snapchat dela Vocês vão ver Ela Falta bastante Snap Trunks, cara Trunks é muito foda Aqui é essa parte aqui É do UFO Catcher Onde você Tenta pegar o bicho Com pouco dinheiro Tipo Um dólar Você tenta uma chance Com cinco dólares Você tenta seis chances No caso Então Se você tiver sorte Você consegue Tem gente que manja mesmo Isso aqui é uma máquina Que você troca dinheiro Você coloca, ó Uma nota de mil iens Ele vai trocar pra dez moedas De cem iens Vou mostrar outras coisas aqui Já já Ó, isso aqui da hora É um doce Salgadinho Dependendo de onde você pega Certo Vai derrubar E vai cair um monte De uma vez Mas é É sorte Saber eu jogar Tem uma máquina aqui Que é de moeda, cara Muito da hora Ó o estilo dela Olha essa aí Você coloca a moeda aqui Ela vai ali dentro E ali dentro Se cair aqui no lugar azul Verde, vermelho Vai rolar Uma roleta aqui no jogo E você vai te donar sorte Cara É muito da hora Tem umas bolinhas aqui também Você derruba as bolinhas Aí Dá um empolgo As bolinhas vão até ali As bolinhas vão até ali Cara, é muito da hora O jogo de medalha Eu curto pra caralho Se deixar eu fico o dia inteiro aqui Geralmente esse game center abre dez horas da manhã E fecha lá pra meia noite mais ou menos Então assim Eu ficava desde as dez até meia noite Era foda Quando era mais jovem Quando era adolescente Eu ficava direto Aqui na Idem Ou na parte dos arcades Eu mostrei um pouco da parte das medalhas Só que tem a parte dos arcades Ó tem uma Travesseiro do Mickey Rottino 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 Ó tem os Rottino 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 Pela assim Sozinho Rottino Do Mickey E tem a da Sei lá A mulher lá A dona Se você pegar um desses Você pode escolher E trocar por da Da filha de trás Às vezes É só pedir Que eles deixam Têm essas máquinas de slot Esse aqui Só gasta dinheiro Pra comprar moeda Mas as moedas Não tem como converter Em dinheiro de volta Aqui é pra você Se divertir Jogando Os games Aqui Você não Não é pra Tipo cassilio que você vai jogando e vai ganhando dinheiro Então é Esses jogos aqui é legais Até criança pode jogar Como vocês vão ver aqui atrás Tem criança jogando Não sei se vocês viram Mais jogos de moeda Aqui tem poker Também é de moeda Poker aqui A maioria aqui Dessa parte de moeda Aqui tem Aqui você Senta aqui e faz uma aposta Dessas corridas aqui Não sei o que é isso Não sei como eu falei em português Mas você faz aposta com moeda E você ganha moeda E como eu disse Você não tem como Trocar as moedas em dinheiro Quando você ganha muita moeda Quando você ganha muita moeda Assim você pode guardar no banco de dados Que aqui você tem É uma conta sua própria E aí galera Estou aqui na casa dos meus pais Na verdade eu estou Bastante tempo aqui Já descansei Já jantei E eu dei uma saída ali Eu fui comprar um tripézinho Pra câmera aí Pras gravações Eu tentei gravar um pouco Lá na loja Lógico que eu não ia pegar a câmera Ficava apontando pra qualquer lado Então eu dei uma disfarçada Vocês dão uma olhada aí Como é que é a loja E tudo E se puder Vamos ver como é que vai estar Na edição aí Então fica aí Com um pedacinho da loja E logo mais A gente volta aí E aí galera E agora vamos entrar na loja De eletrô... De eletrônica Tem várias coisas aqui dentro Não pode gravar geralmente Eu vim comprar um tripé pra câmera Não pode gravar geralmente 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 bom é isso aí gostaram aí um pouco da loja aí fiquem cientes que não pode sair gravando em qualquer loja aqui no japão tá eu vou mostrar agora o tripézinho que eu comprei ia comprar um outro para time lapse mas eu resolvi comprar um outro que é pra deixar ali na frente do monitor do meu computador beleza dá um liguei e ó isso aqui é o tripézinho pode mexer em qualquer ângulo aqui isso aqui ó legalzinho dá pra colocar o celular também tem como é que entrou comercial do meu vídeo aí e aqui eu posso colocar o celular eu posso colocar a câmera tem um suportezinho para a câmera beleza isso aqui é o vídeo que é o resumão 4 galera quem não assistiu assiste aí aproveitei também eu comprei um limpador de lente para limpar a lente da câmera então é isso aí agora daqui a pouco eu vou dar banho nos guris dá uma descansada amanhã tem mais eu fico aqui na casa dos meus pais é nóis falou e aí galera olha só minha mãe tem uma companhia hoje para fazer o almoço servindo comer panqueca isso aí galera tá fazendo panqueca pra nós hoje aqui já tem panqueca aqui já tem o molho já tem aqui tudo prontinho já daqui a pouco a hora do almoço e meu filho tá tá aqui tá aqui tá aqui é isso aí daqui a pouco bora arrangar aí e 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 aí galera bora comer tá pronto aí vocês viram aí no vidinho rapidão que eu fiz um time lapse não eu fiz ó adiantei o vídeo pra vocês já tá pronto aí bora comer no almoço mas que hoje eu tenho que pegar estrada e voltar pra casa né gente é foda ó o guruzinho tá aqui é nóis ai galera tô morrendo de calor cara ó tamo no mês de seis ainda tá calor desse jeito tá foda hein imagine só em agosto que aqui no japão em agosto esquenta muito então eu tava aqui em casa eu vim pra pegar minha coleção também tem uma coleção aqui de cartas do pokémon cara mas tem muito nessa coleção tudo bem que a maioria era meus pais compravam e eu ganhava de pessoas e tipo eu batalhava e ganhava eu vou ver se eu vendo na internet isso aqui deve valer algum dinheirinho e agora vai vir a parte mais chata que é voltar pra casa pegar estrada agora e até mais e aí galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você não for inscrito se inscreve no canal tem vídeo toda semana e logo logo vai ter quadros novos esse vídeo aqui eu também deixei no meu outro canal que é um canal onde eu não dedico nada tem os erros de gravações tem tudo lá tem até partes que eu não coloquei no vídeo nesse vídeo aqui pra não ficar muito longo então quem quiser ver tudo clique aí no link que eu vou deixar aqui na tela onde vocês vão poder ir lá e conhecer o canal ok bom e como todo o resumo no final eu agradeço todos que compartilharam muito obrigado a Jorge Araújo Kelly Oliveira Rodrigo Boscarato Matheus Maciel de Queiroz e Eduardo Oliveira muito obrigado galera por ter compartilhado os vídeos ou ter mencionado em algum lugar agora vou agradecer a galera que tem canais do youtube Bruno Carvalho do canal Tipo Gringo Yuzukiriki do canal Yuzukiriki Flavio Henrique do canal FichaBR and Bass Bostates e o Raul Mota do canal Um Flip na Vida muito obrigado galera eu vou deixar o link na descrição da galera aqui que eu falei agora no final do vídeo conheço o canal deles que os caras são top demais e tá sempre fortalecendo muito obrigado pra quem assistiu até aqui e falou!